Boa noite, galera, indo pra onde? Peace! Ó! Ó! Doutor de mamãe, ó! Tração! Por que você fala? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu quero deixar a vida, se não for a sua boca Vou ligar numa data na sua boca Diga, diga, vanda, diga, vanda E aí, suba E aí, suba A gente tinha várias fotos de dança Várias Essa paixão é velha, velha Sai do chão Minhas casas é A gente tem um de corações Eu quero um E o seu é o bastante Que eu me ver Colorir nosso jardim de amor Até só se for É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chegue a ouvir o dia Que chegue a ouvir o dia Minha deseja é deseja você Lindo Eu conheço massa há mais de 20 anos Muito bom E essa figura boa Criativa mora no Oceano do bem Desde que a gente conheceu não mudou nada Deixa eu te ver Deixa eu te ver pra trazer As flores Veloso, eu tava na viagem de Peru Caetano me convidou, eu fui Aí a gente viajava de ônibus E ele bem novinho e pequenininho ainda Ele falava assim Foi na Europa, né? Portugal Vai estar nos Unidos É que eu vi caramba também Que eu sou peru Eu sou peru É que eu sou peru É que eu sou peru o 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